Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E após subir mais de 0,5% ontem, o dólar comercial começou o dia em queda hoje frente ao real, com investidores mais otimistas, com uma possível votação da reforma da Previdência ainda para este ano. Também há a possibilidade de uma reforma ministerial, esperada até dezembro deste ano, que já foi inclusive antecipada ontem com a demissão do ministro das cidades. Isso deixou o mercado animado. Mas ao longo do dia, o real perdeu força, o dólar ganhou força frente ao real e terminou o dia mais uma vez em alta. Esse foi o maior valor dos últimos quatro meses para o dólar comercial, como a gente acompanha aqui no painel. O dólar voltou ao patamar acima dos R$ 3,30 hoje. É a terceira valorização diária seguida. Com isso, a moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,31 mais R$ 20,00. Uma alta, portanto, de 0,42% para o dólar comercial. Dólar em alta e Bovespa em queda nesta terça-feira. O principal índice da B3 teve uma queda significativa hoje de 1,89%. Ele chegou a passar dos 73 mil pontos e, neste momento, está em 71 mil e 100 pontos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Na ponta de cima, durante o dia, apareceram as ações da JBS que passaram de uma valorização de 5%. Neste momento, os papéis da JBS são negociados por R$ 8,11, com uma alta de 1,37%. Já na ponta de baixo, aparecem as ações da Petrobras, tanto ON quanto PN. As ações ON têm uma queda, neste momento, de 7,60%, com o papel negociado por R$ 16,15. Uma queda acentuada nas ações da Petrobras. E lembrando também que o petróleo hoje teve um dia de queda no mercado internacional. Ações, portanto, da Petrobras em queda da JBS em alta nesta terça-feira. E o dólar, mais uma vez, em alta frente ao real. Gerenciamento de risco, preço e custo de produção. Esses são os principais pilares do programa Campo Futuro, desenvolvido pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. A ideia é poder enxergar o agronegócio brasileiro nos próximos anos. O Campo Futuro é uma ferramenta para capacitar o produtor rural brasileiro. O programa desenvolve planejamento que atinge o produtor na hora de comprar, vender e manter o negócio. 24 atividades do agronegócio são atingidas pelo programa. O destaque são as proteínas. Todo o setor de transformação da proteína, da soja e da energia do milho em algum tipo de proteína animal é uma agregação enorme de valor. Essa agregação se dá no valor e é passado para impostos, é passado para salários, para emprego, para renda. Gera muita renda. Por isso que o setor, na medida que se profissionaliza, dá mais estabilidade para a produção interna, mais estabilidade para a renda do produtor, dá mais estabilidade e segurança alimentar para o brasileiro que pode agregar essa proteína animal na sua dieta com segurança. Segurança de oferta, segurança de que não vai ter um sobrepreço. E no mercado internacional, fica mais viável alguns países incorporarem o consumo de proteína animal, dado que eles sabem que o Brasil vai prover essa proteína com baixo custo, boa qualidade e estabilidade na oferta. O programa atinge a gestão de propriedade, seguro e o mercado futuro, com destaque para o acompanhamento de preços e risco de produtos como grãos, café e o boi gordo. E para o próximo ano a gente espera continuar esse trabalho. Esse ano foi um ano mais complicado e que pese nós tivemos boas notícias no clima, bons índices de produtividade, nós tivemos redução nos preços de venda dos produtos e essas crises artificiais, como surgiu no caso da pecuária, que prejudicou muito a realidade do produtor, a rentabilidade. E para o ano que vem, apesar de a gente não ter um desenho de clima tão favorável como foi esse ano, a gente pode ver por agora, a época de plantio, ela foi muito prorrogada em função da demora das chuvas. Mas a gente já imagina um certo, principalmente em alguns produtos, um certo retomado do crescimento econômico do país, onde o consumo das famílias pode favorecer produtos que não tinham desempenho tão bom como nos anos anteriores. Se o produtor rural quiser mais informações sobre esse programa, basta procurar o Sindicato Rural da sua cidade. Odacil Canepa para o SBA. E a indústria de etanol dos Estados Unidos quer o Brasil fora do Sistema Geral de Preferências, o SGP. O pedido é uma retaliação depois que a Câmara de Comércio Exterior Brasileira, a CAMEX, decidiu taxar as importações do etanol, que excederem uma cota de 600 milhões de litros por ano. O SGP garante o acesso de produtos de países em desenvolvimento a mercados desenvolvidos. Os Estados Unidos são praticamente o único país que exporta etanol para o Brasil. E a produção nacional do biocombustível estava sendo preterida por causa das vendas aquecidas de açúcar. Isso até o fim de agosto, quando a tarifa da CAMEX foi aprovada. Com isso, o Brasil deixou de ser o principal destino das exportações de etanol dos Estados Unidos. E com a demanda forte, o preço do etanol hidratado registrou a oitava alta consecutiva no mercado paulista. No levantamento semanal do CEPEL, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, entre os dias 6 e 10 de novembro, o produto teve uma alta de 2,25%. Aqui no painel a gente acompanha a evolução dos preços do etanol hidratado, a evolução diária em Paulínia, São Paulo, que mostra então que o último preço para o metro cúbico do etanol hidratado diário foi de R$ 1.745. Em outubro, as vendas do etanol hidratado, esse que é usado diretamente nos tanques dos veículos, das usinas do centro-sul do país para as distribuidoras, registraram um incremento de 21% em relação a outubro de 2016. Nesse último levantamento do CEPEL, portanto, o produto segue em alta alta que já vinha sendo acompanhada nos últimos dias, continua, portanto, subindo o preço do etanol hidratado diário, especialmente por causa do preço da gasolina. E também há expectativa de mais elevação dos preços nos próximos meses, em função da proximidade do encerramento da moagem de cana na região centro-sul do país. Etanol, portanto, em alta no Brasil, mercado físico. E o plantio do arroz no Rio Grande do Sul está em torno dos 60%, sendo favorecido nos últimos dias pela ocorrência de chuvas. Hoje, de acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, a área plantada do arroz lá no estado gaúcho gira em torno dos 600 mil hectares. E para saber como é que fica a previsão do tempo por lá, Juliana Rezende tem as informações da Somar Meteorologia. Agroclima. Oferecimento Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul ainda seguem avançando com o plantio das lavouras. Agora, em torno de 60% de áreas já foram semeadas. O que garantiu esse avanço das atividades no campo foi o tempo mais seco, que também garantiu diminuição da disponibilidade hídrica do solo na maior parte do estado gaúcho. Nos próximos dias, a passagem de uma nova frente fria em direção à costa da região do sudeste vai ajudar a manter chuvas mais fortes aqui entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o oeste do Paraná e também vai garantir chuvas bastante expressivas entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. No oeste do Paraná é onde as chuvas ganham mais intensidade e vai ter previsão de acumulados de até 100 milímetros. Já no decorrer da semana seguinte, as chuvas agora vão migrar de forma mais expressivas para as áreas a sudeste e também do centro-oeste do Brasil, por conta da atuação de um canal de umidade que vai garantir chuva mais forte aqui entre São Paulo, sul de Minas Gerais, sul de Goiás também e o Mato Grosso. No decorrer do terceiro período, as instabilidades agora no centro-sul vão se espalhar de maneira bastante generalizada. Então vai ter previsão de chuva bem distribuída na maior parte das três regiões do centro-sul do Brasil até o dia 29 de novembro. Então ao longo das próximas semanas, as instabilidades na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, não devem ser muito fortes, porque as pancadas mais fortes vão ficar concentradas no estado do Paraná. Com isso, com chuva mais fraca e também com volume mais baixo no estado gaúcho, os produtores de arroz seguem beneficiados por conta do avanço das atividades de plantio das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E ainda falando em arroz, os preços do cereal vêm em alta no Rio Grande do Sul, principal produtor de arroz no Brasil, no mês de novembro, segundo o indicador CPEA. No último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul aparece por R$ 37,24, uma valorização de 0,24% no dia e de 1,33% no acumulado do mês. Se essa alta da semana se consolidar até sexta-feira, será a quarta semana de subida dos preços para o mercado do arroz no indicador CPEA. Alta no arroz, portanto, no mês de novembro, nas últimas três semanas. Veja depois do intervalo, o agronegócio terá um novo índice de preços. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora, 5 horas e 50 minutos, horário de Brasília. E os futuros do café robusta vieram em alta hoje na Bolsa de Londres, diante de uma recuperação técnica. De olho no painel, começamos destacando os contratos com entrega em novembro, que hoje tiveram uma valorização de 0,26%, apresentando o valor de US$ 1.878 a tonelada nos últimos negócios. Os contratos com vencimento em janeiro tiveram uma alta um pouco mais significativa, de 0,65%, trazendo o valor de US$ 1.836 a tonelada. Contratos com vencimento em março, alta de 0,61%, por US$ 1.813 a tonelada. E contratos com vencimento em maio, alta de 0,55%, por US$ 1.817 a tonelada. Já o café arábica na Bolsa de Nova Iorque teve queda hoje, acompanhando também as perdas no petróleo. Começamos destacando novamente os contratos com entrega em dezembro, que hoje tiveram uma queda de 0,43%, lá na Bolsa Futura de Nova Iorque. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de US$ 1,27 por libra-peso. Contratos com vencimento em março do ano que vem, em queda de 0,22%, por US$ 1,30 por libra-peso. Contratos com entrega em maio do ano que vem, em queda de 0,26%, por US$ 1,32 por libra-peso. E por último, contratos com vencimento em julho do ano que vem, a US$ 1,35 por libra-peso. Não temos a variação deste contrato. Para encerrar as cotações do café desta terça-feira, café BMF Bovespa, negociado aqui na B13 em São Paulo, que hoje também teve um dia de queda. De olho no painel mais uma vez, contratos com vencimento em dezembro. Foram 1.210 contratos negociados com a entrega de dezembro, hoje, aqui na B13 em São Paulo, um contrato que vem em queda de quase 0,5%. No ajuste anterior, o valor para a saca no mês de dezembro era de US$ 155,45 e no ajuste atual, passou para US$ 154,70. Já nos últimos negócios, o valor ficou bem acima. US$ 156,50 é o valor da saca nos últimos negócios para o contrato entregue em dezembro deste ano. Contratos para março do ano que vem, em queda de 0,47% por US$ 160,20 a saca. Contratos com vencimento para setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, em queda de 0,25%, passou de US$ 162,25 para US$ 161,85 a saca. Nos últimos negócios, o valor ficou ainda mais baixo. US$ 160 é o valor da saca para o mês de setembro do ano que vem. Já os contratos que vencem em setembro de 2019, caíram 0,11%, apresentando o valor de US$ 175,60 a saca no ajuste atual. Nos últimos negócios, o valor mais uma vez ficou acima. US$ 177,55 é o valor da saca para o mês de setembro de 2019. E a partir do ano que vem, a agropecuária, o setor agropecuário brasileiro, passará a ter um novo levantamento, um novo índice de levantamento de preços, com assertividade assegurada pelo uso de informações de segurança que vem de notas fiscais. O levantamento, elaborado pelo Instituto de Economia Agrícola, começará a ser feito no mercado do boi gordo, divulgado a partir de março e, posteriormente, deverá passar para outras culturas. Sobre este assunto, eu conversei com o diretor do Instituto Celso Vegro e é o que nós vamos acompanhar agora. E Celso Vegro, diretor do Instituto de Economia Agrícola, vai falar sobre essa inovação que deve representar algumas mudanças positivas para o mercado do boi gordo. O que vocês esperam com esse novo, não é um levantamento, mas sim um novo modelo econométrico, Celso? Nossa intenção é oferecer ao mercado mais transparência. E, para tanto, vai ser substituída as rotinas até então desenvolvidas por uma nova, onde os negócios ocorridos objetivamente, ou seja, o número de cabeças adquiridas pelos frigoríficos, vão formar os parâmetros que vão ser incluídos dentro do modelo para a produção desse índice. Então, com isso, a gente vai ter não apenas uma opinião de um formante, que comercializa gado nas praças paulistas, mas uma representatividade de todos os frigoríficos que operaram naquele dia comprando animais para o abate. Então, nós vamos ter a informação, através da Secretaria da Fazenda, processados pelo Instituto de Economia Agrícola, de preços e quantidades dos animais comprados para o abate. E isso vai representar um salto de qualidade na informação, na produção do índice, na confecção desse índice, e que isso vai dar muito mais segurança para ambas as partes envolvidas no negócio futuro que ocorre aqui na B3. Isso porque será feito sob dados criptografados de notas fiscais, né? Exatamente. Exatamente. Todas as notas recebidas no dia anterior serão enviadas para o Instituto de Economia Agrícola, que vai descodificar todo esse material, trazer para dentro do modelo econométrico e produzir o indicador até o final do dia. A ideia é que a gente, todo dia, às 6 da tarde, isso ainda não está bem claro, mas, todo dia, às 6 da tarde, o indicador vai estar disponível nas páginas do Instituto, para que os negócios ocorridos na B3 possam ser quitados, finalizados, né? ver quem que tem ajuste para mais ou para menos. Celso, isso, de alguma forma, deve impactar nas especulações também, né? A gente precisa lembrar sempre que o especulador não tem um papel muito importante nos mercados de commodities. Ele não pode ser demonizado, não pode ser alguma. Ele injeta liquidez nesse mercado e sem liquidez não existe o mercado. Os mercados existem porque há liquidez e grande parte dela vem desse chamado especulador, diria que é um mal necessário para o mercado. Eu diria que, talvez, vai ficar um pouco assim, digamos assim, é difícil fazer uma previsão assim de futuro, mas, partindo de um dado objetivo, de preços e quantidades, veja bem, não estou falando só de preços, preços e quantidades, eu acredito que a qualidade da informação se aprimora e permite aos agentes econômicos tomar posições mais realistas, né? com mais certeza da possibilidade de ganho ou, eventualmente, uma perda pode vir a ocorrer e se, então, recuar no posicionamento de mercado. Então, traz a qualidade da informação sendo mais objetiva, dá mais segurança para o aplicador fazer as suas posições. E esse novo modelo, ele acontece com uma parceria com a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né? Estamos agora, nessa semana, iniciando as conversações, já vimos tendo conversações, mas agora partimos para a formalização mesmo jurídica desse contrato, né? E durante os próximos 90 dias, eles vão ficar trabalhando com os dados da Secretaria da Fazenda, com os técnicos da CFAZ, para fazer os últimos ajustes e verificar a consistência da informação e, aí sim, liberar a partir de março, efetivamente, é um prazo mais ou menos combinado já com a Bolsa, a partir de março, começar realmente a funcionar esse novo índice. Vai ter que fazer ajustes no mercado, quem que sai da posição do antigo índice para o novo, como que faz essa transição, que não haja perdas. Você não muda o jogo no meio. Certo. Certo, o jogo vinha jogando de um jeito. E faz uma mudança assim, pode gerar perdas para aplicadores, para investidores. Então, essa mudança não pode ser feita de qualquer jeito. Tem todo um rito para ser cumprido, os técnicos da B3 estão trabalhando nisso. O termo de cooperação, inclusive, já foi assinado com a Secretaria na última semana, né? Na quinta-feira passada, ao lado do secretário da Fazenda, Elcio Toques, um homem que tem uma vivência muito grande na agricultura. Inclusive, o pai dele foi meu professor na Exalc. Uma coisa bem curiosa de ter acontecido. A gente assinou o termo de cooperação e essas notas vão começar a chegar para o Instituto, provavelmente semana que vem. Veja bem, Sara. A gente tem muito na cabeça aqueles momentos em que produto agrícola é jogado fora porque não tem preço, ou sacas de milho apodrecendo ao céu aberto porque não tem aruazém. Então, perdas de alimentos calam profundamente na população. Mas, essa informação digital que nós temos na Secretaria da Fazenda, ela vinha ocorrendo desde sempre. Há mais de cinco anos, as notas fiscais eletrônicas existem. lá na Secretaria da Fazenda. E elas estão se perdendo da mesma forma do que esse alimento que apodrece. Então, a ideia hoje é pegar essa informação que é riquíssima, valiosíssima para o mercado, transformar num produto necessário, importante, sem o qual o mercado não tem parâmetros para funcionar, impedir que ela apodreça. Assim vale também para as informações de milho, para soja, para café, para todos os demais indicadores que a AB3 trabalha. Nossa pretensão é vir a trazer essas notas também e ir implantando paulatinamente os demais modelos baseados em negócios objetivos, assim como o do gado será para aqui no março. Isso mesmo. Eu gostaria que você falasse, então, dessa expectativa de levar isso para outras culturas também. Como é que isso deve ser? Se existe já alguma previsão nesse sentido? Nas conversas com a AB3, o próximo deverá ser o milho. Então, nós estamos já saindo do boi e nós vamos começar a trabalhar a questão do milho também e aí nesse programa, faz um aditamento no contrato que você faz, que você faz, por enquanto, é um contrato de boi. Você vai ter que aditar esse contrato para entrar o milho, receber as informações de milho, negociar uma metodologia KB3, uma metodologia de cálculo, que seja aceita por ambas as partes e a gente passa até o lato meio do ano de 2018 também o milho. E aí vamos ver a soja, vamos ver o café. A ideia é implantar todos. Deve impactar o nosso... E é importante, Sara, frisar o seguinte, tomando esse procedimento, nós vamos ter agora no mercado de commodities brasileiros, commodities agrícolas, a mesma sistemática americana. A única diferença é que os americanos trabalham, me parece, não tenho certeza, com os dados do dia. A única diferença nossa com os americanos é que o nosso dado é do dia anterior. Mas isso, provavelmente, com o aprimoramento da tecnologia e da informação, nós vamos conseguir dar espaço no futuro também essa informação do dia. Quer dizer, eu recebi, sei lá, até as quatro e meia da tarde as notas do dia e fechar até as seis da tarde o índice. Provavelmente um dia a gente vai chegar nisso. Sim. Mas, por enquanto, está sendo com um delay de um dia. É, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Como é que vai ser essa divulgação, assim? Ainda não está fechado. Que nem eu disse, nós estamos em uma fase de contratação com a B3 e provavelmente esse índice vai ficar disponível na página do IA em determinado horário que seja compatível com o fechamento da nossa bolsa e a abertura de Nova Iorque para evitar abitragens. Certo. O preço do boi gordo, a gente está falando preço de São Paulo, né? É a Praça de São Paulo. Todo esse trabalho feito com a Secretaria da Fazenda do Estado diz respeito às notas fiscais emitidas dentro do território paulista. Tá certo. Celso Vê, grupo, para encerrar, o que vocês esperam que isso contribua para o pecuarista e para o produtor que está lá no campo? O que isso deve refletir para ele que está lá? O pecuarista, ele precisa de um preço. Certo? A gente não vai interromper nossa série de preços. Então, o preço levantado por telefone continua existindo, porque é uma série de 42 e em estatística não existe isso interromper uma série histórica. Não existe. Então, nós temos 75 anos de preço de boi e vai continuar sendo feito. Então, o pecuarista já tem noção do preço divulgado pela instituição diariamente. O boletim de preço sai às 11 da manhã. E o índice de preço pode ser usado para vislumbrar cenários para o mercado. Uma trajetória, uma tendência. Porque o índice pondera preços e quantidades. Então, dá uma condição de entender melhor o mercado. Porque, às vezes, você tem um preço em alta, mas a quantidade está estagnada. Ou, então, ao contrário. A quantidade sobe muito e o preço não se move. Isso tudo melhora um pouco o feeling do produtor para saber se é a hora de comprar boi magro, vender boi gordo, vender boi gordo para repor boi magra. Isso dá uma noção melhor de como ele trabalha nesse mercado, tendo em vista que envolve preços e quantidades. E agora com mais segurança, portanto. Com mais segurança, porque o volume de notas que a Cefaz obtém diariamente, recebe diariamente, é muito superior do que o número de telefonemas que eram dados até então para formar o preço. É mais de 10 vezes mais. E negócios objetivos. Ninguém ali não tem como ter uma opinião. Ali foi sair o dinheiro do bolso de alguém e foi do bolso de alguém por meio de uma nota fiscal que registra essa operação comercial. Então isso realmente dá uma segurança muito grande para todo mercado acompanhar esse indicador de uma forma acreditável. Quer dizer, é possível acreditar naquilo porque aquilo... E isso vai ser auditado. Veja bem, pode acreditar porque não só o IA tem certificação de qualidade de 19 mil, como a própria Cefaz, a Secretaria da Fazenda, vão enviar periodicamente seus auditores para observar, auditar o nosso trabalho. Está certo, Celso. Muito obrigada pelas informações, obrigada pela boa notícia e você é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Sandra. Estão disponíveis sempre a qualquer convite. Que bom. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no SBA e nós voltamos ao programa. E por aqui o Mercado do Campo vai agora para um rápido intervalo, mas aqui a pouquinho a gente volta com o fechamento da soja e do milho no mercado nacional e internacional. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e tem novidade na presidência da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. Mais informações com Valdir Pacheco. A chapa número um, a ProSoja Decidida, foi a vencedora das eleições da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. Eu converso agora com o presidente eleito, Antônio Galvão, que é produtor rural aqui em Sinop. Antônio Galvão, na sua campanha, na sua plataforma, você citou os principais gargalos que impedem o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. E agora, como eleito, quais seriam esses problemas? É, agora eleito, a missão está aí dada pelo produtor, a gente vai tentar cumprir. Ela, com certeza absoluta, não vamos medir esforço. Ela atrapalha o Estado de Mato Grosso, mas atrapalha muito mais o produtor rural. E atrapalhando o produtor rural, com certeza absoluta, o Estado poderia ser melhor. Porque um dinheiro que sobrar no bolso do produtor, aquilo é investido em Mato Grosso, pode ter certeza absoluta. Então, sendo levado aí, principalmente pela classificação de grão, um bom percentual disso. Então, esse assunto, com certeza, a gente vai dar a maior relevância possível nele. Vamos entrar no entendimento com o Ministério, com o ministro Blairo Maggi, que isso aí é uma coisa nacional, não é uma coisa só de Mato Grosso, mas Mato Grosso tem algumas peculiaridades aí que atrapalham mais a gente. Sabe-se que em Coleta temos aí problemas maiores com chuva, normalmente, onde existe aí um certo número de grãos avariados. Então, acredito que a gente vai ter, sim, um acerto, porque temos trabalhos aí muito grandes, trabalhos técnicos, que justifica esse acordo, sim, com as próprias trades, e assim mesmo com o Ministério da Agricultura. Porque esse trabalho técnico não tem como você esconder. Será criado também, Galvão, uma ouvidoria para um canal direto com o produtor rural? Com certeza. Isso aí já era uma tarefa para ser feito nessa atual gestão, com a qual a gente também é diretor, infelizmente, os dias se passam e tem coisas que a gente tem que se definir e fazer. O produtor tem que ter uma atenção maior, sim, da entidade, porque a entidade é para o soja, ela só foi criada em benefício do produtor. A entidade não passa de uma sigla. As pessoas que fazem e compõem ela é que é o interessante, que é a parte principal. Então, com certeza, a gente tem que ouvir as reclamações e também sugestões de melhoria. Para isso, ela vai ser implantada. FETAB, um grande problema nas estradas, a recuperação das estradas, que houve até desvio, né, de finalidade. Essa é outra missão muito grande, porque a gente sabe que somos carentes, o Brasil inteiro, especialmente Mato Grosso, que Mato Grosso é um continente, podemos dizer que é um continente, é maior que o continente australiano, aí, Austrália, enfim, e a Nova Zelândia, pegar. Agora, com certeza absoluta, a gente vai ter que sentar com o nosso governador, com o secretário Marcelo, a gente já conversou ontem mesmo também, e que esse recurso seja realmente empregado pela finalidade que foi colocado. Temos muitas mazelas, estradas aí necessárias, temos uma aqui que, para mim, é uma aberração, que é a MT-129, é falada, a estrada do Guardanapo, lá na região nordeste do estado, que não pode mais acontecer. O produtor fazer praticamente 300 quilômetros de volta, porque não tem ali 70 quilômetros, nem de chão, consegue passar por conta de uma ponte que existe, o dito chamado do Rio Fontoura. Então, são metas audaciosas, sim, mas o dinheiro existe, basta que seja empregado na finalidade dele. O produtor não gosta de pagar, como ninguém gosta de pagar o adicional, mas se ele for investido na finalidade, o produtor vai agradecer esse pagamento que ele está dando, porque essas regiões vão alavancar a produção, e vai também facilitar a retirada dos produtos que hoje já estão produzindo. Ok, Galvão, muito obrigado pela sua participação, sucesso, parabéns aí, sucesso nessa empreitada. Ao todo foram 1.251 votos, ou seja, 53,48%. Valdir Pacheco para o SBA. E como é que será que vai ficar o tempo para o feriado? Mais uma vez, quem vem por aí é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, destacando agora a produção de pastagens no centro-norte do país. Os pastos da região norte e também do interior do nordeste já foram muito beneficiados no decorrer das últimas semanas. Com instabilidades abrangentes e também de forte intensidade, essas chuvas tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo em grande parte aqui da Bahia, interior do nordeste, Tocantins e também no estado do Pará. Nessas áreas, as áreas de pastagens vinham sendo muito prejudicadas por conta das chuvas bastante escassas e também devido a problemas de déficit hídrico no solo. Nos próximos dias, ainda vai ter chuvas expressivas aqui no interior do nordeste, só que de forma mais concentrada aqui entre o sul do Maranhão, sul do Piauí também, porque vai ser no Tocantins que a chuva mais forte vai ficar restrita no decorrer dos próximos dias. Acumulados de até 70 milímetros e ainda tem riscos paratemporais nessas áreas. Só que a partir da semana seguinte, essa chuva agora no interior do nordeste, ela segue perdendo intensidade. Então, assim, vai ter pancadas de chuva aqui no interior nordestino, mas de forma bem mais fraca, principalmente no estado de Tocantins, também as instabilidades vão perder intensidade. A mesma situação também ocorre em grande parte do Pará. As pancadas mais fortes vão se concentrar aqui na metade oeste da região norte, devido ao calor e também à alta umidade do ar. A partir do terceiro período, as chuvas mais fortes ainda vão ficar restritas aqui entre o Amazonas, Rondônia, também a faixa oeste do Pará. E aqui no interior do nordeste, Tocantins também, as instabilidades seguem perdendo bastante intensidade, se tornando cada vez mais fracas e também pancadas isoladas. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades agora na metade norte do Brasil vão voltar a migrar para a metade oeste da região nortista. Com isso, as chuvas perdem intensidade entre o interior do nordeste, Tocantins e também no estado do Pará. e as áreas de pastagens onde a disponibilidade hídrica do solo não aumentou ao longo das últimas semanas, ainda devem seguir prejudicadas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o avanço da colheita do milho nos Estados Unidos pressionou as cotações hoje na Bolsa de Chicago, além de um aumento da oferta norte-americana. ontem também o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um relatório referente aos trabalhos de campo no milho e também para a soja. A colheita do milho até o dia 12 de novembro estava em 83% lá nos Estados Unidos. Nos últimos cinco anos, a média para essa época passava dos 90%. Informação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De olho no painel a gente acompanha então como é que foi a queda do milho hoje lá na Bolsa de Chicago. Começamos destacando o contrato que vence agora em dezembro que hoje caiu 1,38%. Nos últimos negócios o valor para este vencimento é de 3 dólares e 37 centavos o bushel. Contratos com vencimento em março do ano que vem queda de 1,26% por 3 dólares e 50 centavos o bushel. Contratos com vencimento em maio do ano que vem queda de 1,23% por 3 dólares e 59 centavos o bushel e contratos com vencimento em julho de 2018 em queda de 1,28% com valor de 3 dólares e 66 centavos o bushel nos últimos negócios. Do milho na Bolsa de Chicago passamos para o milho BMF Bovespa que também teve um dia no vermelho hoje. Os contratos entregues em novembro caíram 0,25%. No ajuste anterior o valor da saca estava em 32 reais e 33 centavos hoje passou para 32 reais e 25 centavos nos últimos negócios ficou 5 centavos acima do ajuste atual. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem em queda de 0,24% por 32 reais e 96 centavos no ajuste atual. Nos últimos negócios o valor da saca ficou um pouco acima em 33 reais. Contratos com vencimento em março do ano que vem o maior volume de contratos negociados para o mercado do milho hoje aqui na B3 com 230 negociações no valor de 33 reais e 72 centavos a saca depois de uma queda de 0,24%. Os contratos com vencimento em maio tiveram a mesma queda de 0,24% passando para 33 reais e 4 centavos. O valor da saca. A Bolsa Futura de Chicago também operou com preços mais baixos para o complexo soja hoje. Ontem o mercado bateu o pior patamar das últimas duas semanas e hoje o mercado até esboçou uma reação mas terminou o dia com perdas também influenciado por causa das perdas no petróleo. De olho no painel eu começo destacando os contratos entregues em novembro deste ano que hoje tiveram uma desvalorização no papel de 0,46%. Nos últimos negócios o valor para o contrato de novembro é de 9 dólares e 59 centavos o bushel contratos com vencimento em janeiro do ano que vem em queda de 0,66% por 9 dólares e 67 centavos o bushel contratos com vencimento em março queda de 0,68% por 9 dólares e 78 centavos o bushel e contratos com vencimento em maio queda de 0,65% por 9 dólares e 88 centavos o bushel nenhum contrato acima dos 10 dólares o bushel portanto nesta terça-feira véspera de feriado aqui no Brasil mas lá em Chicago amanhã as bolsas seguem operando normalmente para fechar o programa de hoje soja BMF Bovespa dois contratos dentro da estabilidade permanecendo sem variação o contrato de janeiro então continua por 21 dólares e 47 centavos a saca enquanto os contratos com vencimento em março também permanecem aí sem variação por 21 dólares e 72 centavos a saca de soja aqui na Bolsa de Valores de São Paulo com isso eu encerro o programa de hoje amanhã a gente volta com uma edição especial do Mercado do Campo e agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR e a você de casa um excelente feriado amanhã e até mais e aí e aí